O bom frango à parmejana. Para fazer esse nosso filé de frango à parmejana, o que nós vamos precisar? De mussarela fatiada, peito de frango em filé, tomate pelado picado, polpa de tomate, farinha de trigo, ovos batidos, manteiga, salsinha picadinha, limão, cebola, sal, pimenta, farinha de rosca. Você está aí se preparando para anotar a receita? Não precisa! É só você clicar nesse link aqui, que você vai receber ela agora aí no teu celular, com todos os detalhes. Então você pode assistir aqui tranquilamente e receber a receita aí. Aqui agora é o seguinte, eu vou fazer igual minha avó fazia, para o frango não torcer demais, ela batia levemente assim o frango. Levemente, né? Aqui agora eu já vou pôr limão, sal e pimenta. Dá uma boa passada aqui assim. E já vou passar na farinha, no ovo e na farinha de rosca. Farinha de trigo, ó. Bem passadinho. O ovo. Bem passadinho também. Escorre um pouco. E farinha de rosca. Aqui a gente aperta bem, tá? Para pegar bem a farinha. Vou fazer isso com o outro também. Bom, já está aqui nossos dois filés, muito bem empanados. Vou pôr aqui a manteiga. Deixar ela derreter bem. Para eu fritar os nossos filés. Vou adicionar um pouco de óleo aqui na nossa manteiga. Para aumentar a temperatura de queima. Assim eu posso fritar um pouco mais quente. Com a gordura um pouco mais quente. Bom, e agora é só fritar. Dourando bem os dois lados. Com paciência, tá? Não aumenta o fogo demais. Se o fogo ficar muito quente, você abaixa o fogo. Ó, já tirei, tá? Levemente dourado, mas a casquinha, ó. Bem crocante, tá? Não frita demais, porque ainda vai para o forno. Vai ficar aquele frango seco. Não é para ficar seco. Aqui eu tirei boa parte da gordura que tinha aqui. Da manteiga com óleo que tinha aqui. E vou fazer o nosso molho aqui agora. Aproveitar essa base aqui. Né? De manteiga. Com um pouquinho da farinha de roça que tem aqui. Vou dourar. Dourar não. Vou deixar a cebola ficar transparente, tá? E já vou colocar tomate pelado picado. O molho fica com a cara mais rústica. Um pouco de polpa de tomate. E uma misturinha aqui de manjericão picado. Com salsinha. Sal. E pimenta. Assim que isso aqui ferver, eu abaixo o fogo e deixo cozinhar por cinco minutos. Ó, nosso molho tá pronto, ó. Encorpou, bem encorpado. É importante ficar encorpado para não ficar o molho lavado ali dentro, tá? Molho bonito assim. Então vamos lá. Vamos pôr a mussarela aqui em cima, ó. Vou pôr duas fotinhas em cima de cada um para ficar bastante mussarela. Só não deixa emendar muito uma com a outra. Senão ela derrete e junta. Depois você não sabe onde está cada filé, tá? Agora vou pôr o molho aqui em cima. E agora ó, só vou colocar, salpicar em cima, né? O nosso queijo parmesão. Isso aqui agora para o forno para grafinar. E tá aí então um filé de frango com classe. Gostou da receita? Então você vai amar o nosso canal do WhatsApp. Se inscreve lá, lá você vai receber dicas exclusivas, além de receber as receitas antes de todo mundo. É só clicar nesse card aqui do lado.